Essa mistura é a minha favorita agora, é do desfile do Givenchy do Spring 2012. É um cabelo que é liso, mas tem um movimento. Liso e tem um movimento, mas é lisa a ponta. Então, a gente faz assim. Mas, você pode passar a chapa só em algumas pontas. E outras não. Tem um quê de rock'n'roll. Eu acho bom essa mistura.